Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, mais um Top 5. E hoje vamos falar sobre censura. Sim, censura, assunto sempre importante para quem gosta de cultura, de arte. E claro, não podia deixar de ser, o rock sempre foi um alvo impotencial da censura. O rock, a música pop em geral, a BBC, por exemplo, sempre esteve de olho, e o guardiã da moral e defensora dos bons costumes das famílias britânicas, a rede BBC já proibiu a veiculação de diversas músicas. As que falam de drogas, sexo, política e violência são as prediletas da tesoura implacável da rede pública britânica. E no Top 5 de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas das músicas censuradas pela BBC. Lembrando mais uma vez que, por questões de direitos autorais, eu não posso colocar trechos das músicas citadas aqui no vídeo, mas quem quiser escutá-las aqui no YouTube, os links estão logo aqui embaixo no campo da descrição do vídeo. E vamos lá então. 5. Let's Spend the Night Together, Rolling Stones, música de 1967, Vamos Passar a Noite Juntos, Eu Preciso de Você Mais do Que Nunca, Vamos Passar a Noite Juntos, agora. Para os anos 60, acredite, tais versos eram o máximo de pornográfica que uma letra de música podia chegar, a BBC não teve dúvidas, censurada, e o mesmo fez o governo chinês, na primeira apresentação de Rolling Stones no país, em 2003. Veja só, 2003. Música histórica, né? É assim mesmo. Quase 40 anos depois do seu lançamento, continuava dando o que falar, por isso, está no quinto lugar do nosso Top 5 de hoje. 4. Killian Anarab, do The Cure, música de 1979, a letra diz, Eu Sou Um Estrangeiro Matando Um Árabe, se em 1979 a letra já era controversa, ficou ainda mais com a explosão da guerra do Golfo Pérsico em 1990, comentem que a BBC não teve dúvidas em tirar a música do The Cure, de sua programação. E em seus shows mais recentes, né, o Robert Smith tem trocado o verso principal da música para Killing Another, talvez uma boa saída para os dias de hoje. 3. God Bless the Child, Billie Holiday, 1942, em sua autobiografia, que dizem as mais e as boas línguas, não foi escrita por ela, né, se chama Lady Sinks the Blues, a Billie Holiday conta que a ideia da música surgiu após uma discussão com a sua mãe, que se recusava a ajudá-la financeiramente no início de sua carreira. A letra não tem nada de mais, mas na década de 1940 não eram permitidas orações na música popular. E por isso, e sobretudo por causa do título, né, God Bless the Child, Deus abençoe a criança, a música restou banida pela BBC. Mas, tudo bem, pouco depois a Associação das Indústrias de Gravação dos Estados Unidos incluiu God Bless the Child na relação de canções do século. Nada mal. 2. God Save the Queen, Sex Pistols, 1977, se a BBC tivesse que proibir uma única música em toda a sua existência, certamente seria God Save the Queen, dos Sex Pistols, além de roubar o título do hino, né, da Inglaterra, a banda punk britânica rotulava a monarquia britânica de fascista e dizia que não havia futuro no país. Apesar, e talvez por causa da censura, o single chegou ao primeiro posto da parada britânica, tipo de coisa que só poderia acontecer com os Sex Pistols. 1. Talvez a censura mais emblemática da história da BBC. Eu estou falando de Luce in the Sky with Diamonds, dos Beatles, música de 1967, Segundo o John Lennon, né, pra compor a música, ele teria se inspirado em um desenho que seu filho Julian fez na creche com o título Lucy in the Sky with Diamonds. A BBC não quis nem saber pra elas iniciais das palavras que compunham o título da canção faziam referência ao LSD. Bom, resta saber, né, o que o censor andou tomando antes de escutar a canção. Bom, eu citei apenas 5 músicas, Top 5 é assim mesmo, mas tem outras, claro que tem outras, por exemplo, Light My Fire, do The Doors, na gravação do José Feliciano, em 1968, foi censurada pela BBC. Love to Love Your Baby, da Dona Summer, 1975, com seus mais de 16 minutos, contém 23 simulações de orgasmo. Tem o Relax, do Frank Goes to Hollywood, de 1974, etc, etc, etc. Enfim, deixe nos comentários outros casos de censura que você conheça, seja na BBC, seja em outros lugares. Vamos incrementar esse Top 5. Eu adoro ler os comentários de vocês, leio todos. Vocês são coautores, né, desses Top 5 comigo. E na quarta a gente volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.